Gente, olha só, eu fiz o vídeo mostrando como transformar Mesharp em um kimono. Teve muita visualização, o pessoal adorou, mas teve muita gente que não conseguiu fazer, que teve dificuldade. Então, eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá? Então, precisa ser um formato retangular, porque o quadrado vai ficar mais apertadinho até dar, mas fica mais apertadinho. Então, você vai dar um nozinho aqui na ponta, unindo duas pontas dele, vai ficar assim. Aí, passa aqui atrás do pescoço, a parte do meio puxa, passa atrás do pescoço, aí você vai passar seus braços. O nozinho vai cair aqui atrás, tá? Na cintura. Aí, essa parte de trás, você desce bem ela, pra cobrir aqui o nozinho, e aqui você alinha as duas pontas. E tá pronto o seu kimono, olha que lindo. Atrás fica assim. E aí, na frente, se você quiser, você pode dar um nozinho, que eu acho que fica bem legal também. Bem moderninho. E aí, fica amarradinho, e as costas assim. Gostaram? E aí, fica amarradinho. E aí, fica amarradinho. E aí, fica amarradinho. Obrigado.